Antes de começar esse vídeo, galera, eu queria dar umas dicas pra vocês. Quando eu gravei esse vídeo, não tinha, então não tinha como eu mostrar pra vocês no vídeo, né? Aqui, vocês podem ver no templo, quando vocês logarem no jogo, vai ter esse eventinho aqui, que a gente já fala dele. Primeiro, vocês vão pegar o level 200, vão vir aqui, tá? E vocês vão colocar no autoloot, autoloot ADD Pumpkin Coin, e vocês vão ficar farmando isso daqui, tá? Isso vai ajudar pra caramba você no começo. Isso aqui é um evento de Halloween que tá tendo no jogo, você vai ficar matando esses cabeças de abóbora ali. E depois, com o dinheiro que você pegar daqui, você vai comprar esse set aqui, que vai te ajudar pra caramba. Tem as senhas, tem a backpack, tem decoração, tem tudo, tá? Quando você for arrumar seu set todo, aí sim você já pode fazer esse outro evento aqui. Na verdade, você pode fazer a hora que quiser, que é só fazer as dungeons, o normal do jogo, e você vai receber essa outra moeda, tá? E você vai comprar essa box. Essa box aqui, cara, pode simplesmente te dar um set igual o melhor set free do jogo. Então fica a dica aí, o evento vai ficar ainda bastante tempo. A gente já tá perto do fim do mês aqui, mas eu ainda vou deixar um tempinho pra todo mundo conseguir fazer, fechou? Então fiquem com as dicas do vídeo. Galera, é o seguinte, é o seguinte, não fizemos ainda a cave da Gia, tá? Vou vir aqui no templo, porque o templo está simplesmente cheio. Calango está fazendo evento e provavelmente eu perdi porque cheguei atrasado, vê só. Veja aqui, esse daqui foi o loot da cave, ó. Tudo isso aqui, ó, de escama de dragão. Escama de dragão pra caramba. Se você colocar na hotkey aqui, por exemplo, quando eu quero saber a quantidade de coisa que eu tenho na backpack, tem coisa demais, eu venho aqui, ó, select object, coloco a coisa que eu quero selecionar e aperta aqui como se eu fosse usar ela igual uma senso, ó. Catei 3k de escama de dragão só no tempo que eu tava lá na cave dos dragão fazendo o cave bot, né? Fazendo a task. Aí o que é que eu vou fazer? Eu disse a vocês que podiam guardar essa escama de dragão que vai ter uma quest sobre isso, né? Porém, eu não vou agora, né? Como a quest não foi lançada ainda, eu vou simplesmente vender, né? Eu quero vender ela por gold e já era. Então só você vir aqui, ó, dar um sell, 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 ou você pode colocar aqui, ó, sell all. Agora cuidado, se você tiver com várias coisas selecionadas, você se lasca, tá ligado? Ó, sell all, vai clicando, pronto, fechou. Vendeu tudo, pegou gold pra caramba ali, ó. Já saiu da cave de dragão com goldzinho na backpack. Acho que deu pra vocês verem aqui. Vou botar pra cá a webcam, beleza. Pegamos ali, já vamos entregar também o do Yama aqui, que vai ser o da StarCast. Como vocês sabem, vão acumulando StarCast aqui, que é um dos itens mais importantes. Completei antes das 9 horas, né? Que eu falei pra vocês, completem antes das 9 horas. Você ainda não completou? Não, tá de brincadeira, né? P.K. Cara, Black Dragon, galera. Black Dragon. Nossa, bicho, eu fiz o outro vídeo jurando que tava escrito Dragon. Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu. O mais fácil aqui seria fazer o do Black Wolf. Mas a gente não tem level pra fazer Black Wolf ainda, tá ligado? O Black Wolf fica aqui, ó, em cima do teleporte. Nossa, me passei demais. Provavelmente vocês devem ter comentado o outro vídeo, né? Esse vídeo aqui faz parte de uma série. Se você não tá entendendo, veja no card aqui que eu tô deixando. Tô deixando na descrição do vídeo também o link direto pra série, tá? Então, vai tá tudo na descrição, no card, em todo canto eu vou deixar. Infelizmente, erramos aqui, né? Eu pensei que era Dragon, mas era Black Dragon. Então, pelo menos a task do Dragon a gente fez, né? E vendemos um goldzinho ali. Mas não importa. Nesse vídeo aqui a gente vai dar algumas outras dicas. Vamos guardar isso daqui. Vocês sabem que eu tô preparando tudo em backpack separado aqui. E vou... Pra não ficar aquela bagaceira, né, véi? Já tem uma backpack de chocolate cheinha. Então, eu vou ter que comprar outras backpacks pra gente ir juntando as coisas aqui. Não tem problema. Goku Cunha, tô deixando aqui. Infelizmente, não vamos pegar StarCash agora, né? StarCash vai servir pro futuro, né? Não tem pressa também pra usar. Mas... Eu até poderia procurar um Black Dragon aqui. Mas a gente ainda não tem uma VIP. É mais fácil você achar Black Dragon na VIP. Tem outro local que você pode achar. Vou até mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se eu tanco a cave de Black Dragon, né? Que seria o da daily ali. Mas ela fica aqui em cima, ó. Pra matar 700 Black Dragon, né? Se eu não me engano, tem uma cave de Black Dragon por aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Já fica a dica. Pra vocês procurarem aí. Facilmente vocês vão achar... Ah, galera. A cave é de graça, porra. A gente pode ir lá sim. Se liga só. Vou mostrar um lugar facião pra vocês aqui. Bora voltar. O Black Wolf eu já mostrei. Agora falta o Black Dragon, né? Vamos voltar lá. Vamos na cápsula. Vamos voltar na cápsula. Perdemos o evento de Calanguinho. A intenção de começar esse vídeo foi pra fazer o evento de Calanguinho. Mas infelizmente, perdemos. Não chegamos a tempo, né? Bora abrir a box. Um Patruller Pistol. Muito melhor do que a da gente, ó. A que a gente tava usando da... 4 de ataque. Essa daqui da 20. Então bora com ela. Ai. Canassa. Yes. Aqui em Canassa tem algumas coisas que você pode fazer. Canassa é free, viu? A Canassa daqui não é VIP igual em outros servidores. Então aqui tem os Astral Guardian. Tem Sufurudinha ali em cima. Tem Black Dragon também. Só basta vocês acharem. Deixa eu ver se eu acho eles aqui e eu mostro pra vocês. Chegamos, galera. Chegamos aqui, ó. A gente partiu daqui. Partiu daqui, ó. A gente saiu daqui, né? Quando desceu a escada. Vai pro norte. Totalmente norte. E você chega na cave do Black Dragon. É uma cave de level 200. Ou seja, facinho você faz, ó. São 700. Eu vou tentar ficar aqui, véi. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em uma hora. Sinceramente, eu não sei. Né? Mas bora tentar. Eu vou tentar aqui. Vou botar Edit Auto Cave. Lembrando, se você quiser essa Cave Bot aqui, peça nos comentários. Eu já avisei isso várias vezes que eu deixo o vídeo programado. Então, não tem como eu deixar na descrição do vídeo logo de cara. Já botei até aqui, ó. O Susano Shield, que é o especial do Sasuke. O Sasuke, ele transforma dano em Ki. É uma ótima vocação, inclusive. Eu vou colocar aqui em magia de área pra ele ir soltando também a magia de área. Além da magia de área, ele vai soltando também a magia de target. Com essa custom aqui, dá pra fazer isso. É uma ótima custom pra você upar, né? E aí, a gente faz o Cave Boot de cá. Eu vou tentar fazer ele em uma hora. Eu acho que muita gente nem sabia que tinha Black Dragon aqui. Aqui em Canassa tem muito bicho interessante, véi. Então, se vocês quiserem dar uma exploradinha em Canassa, é uma ótima Cave pra dar uma explorada, viu? Você pode encontrar muito bicho útil aqui. Sufurudin, Black Dragon, Golden Ozaru, tem aqui. Tem bastante coisa mesmo. Eu vou deixar aqui. Esse vídeo aqui vai ter um pequeno corte, provavelmente. Terminamos a tempo, viu? Terminamos a tempo. Bora entregar o tanto de corpo de Black Dragon aqui, véi. O tanto de corpo. Bora voltar lá no início. Antes de 9 horas, porque tá muito próximo da R9 já. E a gente pode perder isso daí. Tô level 429. Não fizemos a Gia ainda, né? Tem que ir de pouquinho, meu irmão. Não a gente colocou nem pra usar os críticos que a gente... Os dodge que a gente tinha ganhado. O Calanguinho tava online, ó. Deu pra todo mundo que tava online. O Potion de XXXP. Olha que belezura. Eu também faço isso de vez em quando nos eventos. Principalmente no da quarta-feira aí. Pra você que não tá sabendo, toda quarta-feira tem evento Guild vs Guild, viu? Se você quiser participar, tem que ver a série aí. Guild vs Guild que eu tô fazendo, tá? Tô postando toda quarta-feira uma live. Eu abro live na quarta-feira. Mas a sériezinha tá aí na playlist. Basta vocês procurarem a playlist chamada... Exatamente isso. Guild vs Guild. Beleza? Bora voltar lá. Vamos entregar. Conseguimos. Vamos conseguir pegar o Star Cash. Vamos botar aqui em Earth. Ou Earth. Tempo tá lotadão aí, ó. Mói de gente da gota. O Calanguinho tá fazendo alguma coisa ali ainda, eu acho. Vamos vir aqui no Daily. Vamos entregar pra... Pra... Urani, né? É caro não, porque a gente já entregou. Se passamos naquela outra, mas... Nessa daqui nós compensou. 400 de chocolate. 5 Star Cash aqui. Vamos guardar mais uma vez. Lá no DP, pra não ficar andando com um monte de coisa na BP assim. Não tem pra quê, né? Ainda não compramos um... Uma backpack, mas daqui a pouco a gente compra. Essa rada de desarmo aqui a gente pegou lá naquela saga que a gente fez, viu? Se você não viu o vídeo da saga, basta você olhar. Eu vou até mostrar uma coisa pra vocês, ó. Quando a gente digita saga, aparece a saga que você tá. Esclamação saga. Ai, como é que eu vejo os comandos? Digita comandos. Aparece todos os comandos que você precisa aqui, galera. Todos, todos, todos. Então, mais uma vez, eu vou digitar escamação saga. Sagas com S, na verdade. Sagas com S. Vá no Caminhão da Serpente e fale com o Caio. Bora fazer, né? Essa daqui é fácil de fazer. E ainda tenho outra dica quando chegar lá pra vocês verem. No DBO tem tanta coisa, cara, que eu consigo fazer. É tipo assim, às vezes eu planejo um vídeo, vou mostrar uma coisa no vídeo. E acaba que eu mostro muito mais do que eu queria. Porque tem muita coisa no DBO, tá ligado? Por isso que a galera fica perdida. Olha essa quest que tem aqui, ó. Além da gente ganhar 100 pontos de elo, ganhamos 20 sadala minério. E ainda ganhamos Goku Coin, tá ligado? Tem outras quests dessa daqui. Se você procurar na wiki do jogo, em algum lugar, no Discord vai ter, tá? Então você fala com o Caio aqui, ó. Derrotar. Vou botar aqui mais uma vez. Derrotar. Yes. Parabéns, você pode ir pra próxima saga. Digita sagas de novo e ele vai mandar você matar o Bubbles. Que é esse bichinho aqui, ó. Fala saga de novo. E aí você desce a porrada no Bubbles. Vou ativar aqui o combo. E aí quando você matar o Bubbles, vai ser liberado pra você matar o outro bichinho do Caio. Que é aquele mosquitão que fica ali em cima, né? Você ganhou uma recompensa. Confira na sua backpack. Foi esse Saga Coin. Ainda não tem utilidade pro Saga Coin, viu? Eu já vou ativar pra vocês pra vocês não ficarem confusos ainda, tá? Eu vou fazer depois uma utilidade pra ele. Ele é adquirido nas sagas, então vai ser preciso pra algum... Algo futuro. Às vezes eu adiciono algo no jogo e eu não tenho nada em mente. Eu digo, não, fica pro futuro. No futuro eu adiciono. Se você não tá acompanhando a série do começo, então você não entendeu como é que eu tenho esse set e tudo mais. Então bota ela pra rolar aí. Tem na descrição, tem no card e você vai entender. Quando terminamos aqui a parte da Saga, ó. Seu primeiro oponente é Nappa. Derrote ele. Derrote ele o quê? Na parte sul direita de Earth. Eu não vou derrotar o Nappa ainda. Tá? Eu queria mostrar pra vocês esses detalhes ali do Caio. E se você não notou, tinha uma escadinha ainda na parte do Caio que você podia subir lá. Você subia na escadinha. E o que que acontecia quando você subia na escadinha? Tinha um boss Caio. Tá ligado? Outra coisa aqui que eu ia verificar com vocês era se tinha ou não a task do Black Dragon, né? Porque a gente se passou... Era pra gente ter pego junto, se tiver. Tomara que não tenha, véi. Senão eu vou ficar triste, viu? Deixa eu ver. Não tem aqui. Osaru. Saibyman. Dragons. Dragons a gente fez naquela hora. Susheron, Sayajin. Black Janemba. Então eu pensei que era Black Dragon ali. A Kong. Super Sayajin 5. Paikuhan. Krebi. Não tem. Ainda bem que não tem, né? Senão eu ia ficar triste. Juro que eu ia ficar triste. Eu vou pegar essas dos Demons, tá? Então aqui, ó. Fala Demons. Né? Demons. Pera aí. Vou botar By, High, Demons. Não. Tasks. Demons. Pronto. Vou deixar essa do Demons rolando aí. Como é que chega na task do Demon? Eu tinha até falado lá nos primeiros episódios, mas a gente não tava tancando ela porque ela dá uma muita lapada, tá? De certeza, quando a gente voltar no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês matando a Gia e tudo mais. Aqui, ó. Tem os Paikuhan. Vocês viram ali, né? E pra achar esses Demons, vocês vão vir aqui. Vão descer. Norte. Ou, quer dizer, sur. Eu falei que ia mostrar essa cave em algum momento que eu não lembro qual foi. Mas... Vamos lá. Sobe pra cá. Chegamos nessa daqui. Ó como ela é lurada. Então, não dá pra vir em qualquer momento aqui, né? A gente tinha vindo aqui level 200. Mas vamos só empurrada. Ele solta magia de ar ao mesmo tempo. Aí a pessoa acaba rodando aqui. Não dá muito certo, não. O certo é você vir aqui, magia de ar e tudo mais. São só 500 pra matar. Então, é tranquilo. Quando voltar daqui, eu vou lá na Gia. Acho que eu mostrei nos primeiros vídeos a Gia. Então, eu não preciso mostrar nesse daqui, né? Eu não sei nem se eu fiz o Cave Bot de demos. Deixa eu ver aqui. Lembrando, se você quer solicitar a custom que eu tô usando aqui. Essa custom voltada pra Cave, pra UPP e tudo mais. Peçam nos comentários que eu deixo pra vocês. Exatamente no seu comentário eu respondo com o link pro Mediafire. Beleza? Podem pedir que eu mando pra vocês o link. Não tem problema. Porque quando eu programo o vídeo, não tem como eu colocar na descrição e tudo mais. Porque o YouTube fica bloqueando. É tanto que eu vou mandar num link tipo bit.ly, né? Pra vocês. Tem também na descrição a custom paga, que é a custom tia. Essa aí é voltada pra PVP, né? Tem o nosso cupom, Entel Game. Tem alguns vídeos no canal, se você quiser ver como é que ela funciona. Tem um vídeo recente aí. E como recadinhos finais, se você quer criar seu servidor do zero, no link da descrição, entelgame.shop Descrição, viu? Falei? Entelgame.shop tem o nosso site aí, que tem na Hotmart e na KiwiFi. Depende da plataforma que você mais gosta. Tem o nosso curso aí. Tem uma base totalmente limpa. Uma comunidade ativa. Lembrando que a comunidade é privada, né? Você tem direito a essa comunidade lá no Discord. Quando você adquire o curso. Aí você troca ideia com a galera que já criou o delas, ou tá criando e tudo mais. Tem um programador lá também, que tenha dúvida e tudo mais. Na descrição você pode encontrar. E eu me despeço por aqui. Aguardo você no próximo vídeo.